Alimentação, moradia, transporte, bem-estar, tudo gera gastos cada vez mais caros. O portal Custo de Vida, que analisa valores de itens essenciais e outros opcionais em cidades do Brasil todo, calculou isso. Em Rio Claro, para tomar um cafezinho, vai mais de R$ 3,00. Se preferir, um pacote inteiro, R$ 8,00. Leite, R$ 13,20. Pãozinho, quase R$ 10,00 o quilo. Isso sem contar arroz, feijão, açúcar. No transporte público, R$ 13,80 a passagem. Aluguel de uma kitnet, em média R$ 500,00. Apartamento básico, dois quartos, R$ 566,00. Se quiser descontrair e aproveitar um jogo de futebol, por exemplo, se prepare para gastar pelo menos R$ 25,00 no ingresso. Não dá pra nada. Tá tudo bem mais caro. Muito caro, tá tudo, tá feio. A Águeda sobrevive com um salário mínimo. Aí, imagina só, como que faz para dar conta de tudo? Sempre fica faltando alguma coisa, porque eu, pelo menos, vou pelo mais necessitado. Não é só o essencial, é aquele que é obrigatório mesmo. Porque se for o essencial, mesmo assim não dá. Mas a boa notícia é que o salário mínimo será reajustado no ano que vem. A má notícia é que o valor é praticamente insignificante. De R$ 937,00, hoje passará para R$ 969,00 em 2018. Um aumento de R$ 32,00. Até era para ser melhor, viu? Mas o governo decidiu retirar R$ 10,00 do reajuste, alegando falta de condições financeiras. Pois é, para a classe trabalhadora, a situação não está fácil. Esse contabilista afirma que não tem como fugir. Para sobreviver com o mínimo, é preciso mais. Matematicamente, é impossível você fechar conta. Uma dificuldade financeira e econômica por parte da população. E sendo assim, pedimos algumas dicas para não deixar a situação tão ruim. O certo seria, para as contas básicas e alimentação, a pessoa investir no máximo 50% do que ela arrecada, do que ela recebe. Os outros 50%, ela tem que vestuário, saúde, o lazer. O Arthur já sabe o que fazer. Ele também vive com o salário mínimo. Tem que dividir o aluguel com a irmã e aí as coisas vão se acumulando. Então, o resultado, a gente está trabalhando mais e cada vez mais o nosso trabalho está valendo cada vez menos. A solução, então, é se vira. Eu estou vendo se arrumou outro emprego para melhorar a minha fonte de renda. É o único jeito.